Oi meninas! Hoje eu tô aqui pra mostrar os meus perfumes, que vocês estão me pedindo bastante pra mostrar os meus perfumes, né? Então, pra quem não sabe, eu sou louca por perfume, eu sou louca por perfume. E eu vou mostrar pra vocês os perfumes que eu tenho no momento, que são alguns perfumes, não sei quantos são, 15, por aí. Então, vamos lá, vamos começar mostrando. Eu não organizei por, assim, por... Não vou mostrar primeiro os que eu mais gosto, enfim. Eu gosto de todos iguais. Iguais não, tem uns que eu gosto mais. Mas, enfim, eu não organizei eles. Eu vou começar mostrando esse aqui, que eu comprei e depois dei pra Tati. Esse aqui eu comprei em São Paulo, na 25 de março. Ele é um perfume... Ele é da Paco Rabanne. É o ultraviolet. Não sei se é assim que fala. No inglês não é bom. Mas ele é um perfume muito doce, gente. É muito doce mesmo. Assim, eu amo perfume doce, como eu já falei em algum vídeo. Amo perfume doce. Porém, esse aqui, eu enjoei dele, sabe? É difícil eu enjoar de perfume. Mas esse aqui foi um dos poucos perfumes que eu enjoei na minha vida. E a Tati adorou. Então, eu dei pra ela e ela tá usando faz tempo, faz uns três anos que eu tenho isso aqui. Ele vem em 80ml. Então, é um perfume super doce mesmo. Paco Rabanne. Eu esqueci de dar zoom nos perfumes. Ah, eu não acredito. Tá, dar zoom então. Tati esqueceu de dar zoom antes. Então, foca bem. Focou? Aham. Deu? Então, esse aqui eu vou deixar aqui porque não é mais meu. É da Tati. Esse aqui é um Gucci. Que ele não tem nome. Ele só é Gucci mesmo. É o de 30ml esse aqui. E assim, gente, ele é um perfume maravilhoso. Eu comprei o pequenininho porque ele é um perfume relativamente caro. Então, o de 30ml eu já paguei um pouquinho caro. Mas assim, ele é totalmente incrível. Ele não é um perfume doce esse aqui. Ele é um perfume muito suave. Claro, ele é docinho, mas ele é muito suave, gente. É um cheiro assim, muito bom pra se usar de dia. É assim, perfume perfeito. Eu amo muito ele. Tá acabando, tá muito no fim. E eu não sei se eu não vou comprar outro porque foi um dos perfumes que eu mais gostei. Que eu usei assim e mais gostei. Ele é ótimo mesmo. Só, como eu falei, eu acho que ele não tem nome. É Gucci mesmo. Muito bom. Quem tiver a oportunidade de testar é ótimo. Deu zoom nesse. Eu tenho também esse aqui, que é o clássico. Que é o 2&2 clássico da Carolina Herrera. Eu comprei o de 100ml. Comprei na 25 de março também esse aqui. Eu comprei o de 100ml, que ele vem aquela cápsula e vem as duas bolinhas do lado, né? A cápsula eu não sei onde está. Mas eu deixo uma bolinha dele aqui em casa e deixo a outra em lajes. Eu acho super legal esse perfume porque dá pra você dividir, né? E é ótimo pra levar em viagem. Dá pra você comprar e dividir com a mãe, com a irmã, né? Eu dividi com a mãe esse aqui. Então fica aqui, outro fica lá. É um perfume super clássico. Não é um perfume doce. Ele é um perfume mais marcante. Mas assim, quase todo mundo tem esse perfume, né? Quase o mundo inteiro ama esse perfume aqui. Eu amo também. Daí eu tenho o 2&2 normal. E recentemente eu ganhei o 2&2 V... Não. 2&2 sexy. Que é esse rosinha aqui. Ele é bem mais doce do que o normalzinho. O sexy é bem mais doce. Também é... Zul. Ai. Esse aqui também eu comprei... Eu ganhei o de 100ml. Também veio na cápsula, com as duas bolinhas do lado. Mas como eu falei, o outro tá em lajes. Esse perfume é muito bom. A fixação dos... Tanto do outro 2&2 quanto desse aqui é ótimo. Uma fixação muito boa mesmo. Excelente. Então esse aqui eu amo. Eu amo perfume doce. Então eu amei ele. E dos 2&2 eu tenho também o VIP. Deixa eu pegar ele aqui. Que é o VIP. Que é desse frasco maravilhoso. Olha só, gente. Esse aqui é 80ml, se não me engano. Não, 50ml. E ele não... Ele é diferente dos outros. Os outros vêm na cápsula e saem as bolinhas aqui do lado. E esse não. Ele vem a cápsula igual. Só que ele é o perfume assim, ó. Não saem as bolinhas. Aqui ele tem um... Um imã. Olha. Você bota aqui e puxa. E assim, gente. Pra mim é o melhor 2&2 de todos. Esse aqui. Eu acho que tem o 2&2 Ice ainda, se não me engano. Que vem no cubinho de gelo. Que eu não tenho ele. Mas eu prefiro... Quê? Meu pé. Meu Deus. Mas eu prefiro, gente, o 2&2 VIP. Entre todos, assim. Ele é um perfume muito marcante. Ele não é doce. Eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Só que ele é muito marcante, assim. É um perfume que você chega assim. Você toma no meu Deus. Que perfume bom, sabe? É um perfume muito bom mesmo. O meu tá... Olha, eu comprei ele... Foi ano passado que a gente comprou? Não. Faz dois anos. Faz dois anos. Mas eu, assim... Como eu tenho muito perfume, demora pra acabar meus perfumes. E esse aqui já tem menos da metade. O da mãe que a gente comprou. Sim. A minha mãe, ela gostou tanto desse perfume que ela comprou um pra ela também. Ela usava tanto o meu que ela comprou um pra ela agora. Senão ia ter acabado o meu já. Então tem os três. E o dela já tá acabando. É, tá acabando nada. Tá assim, eu uso tanto tipo. Então, gente, assim. Esse aqui é maravilhoso. Muito bom mesmo. Gosto muito dos três. Tenho esse aqui. Ah, esse aqui tem duas gotas de perfume aqui dentro. Porque, assim... No fim, a Tati... Dá zoom? No fim, a Tati se apaixonou por esse perfume. E ela, assim... Me ajudou a usar muito, né? Ele tava mais ou menos por aqui, assim. A Tati zerou meu perfume. Que eu deixei aqui. Eu não levei pra lá. Mas ela zerou total meu perfume. Ele é o Live, da Jennifer Lopes. É o Live, da Jennifer Lopes. E ele é muito docinho, sabe, gente? Ele é um docinho, só que ele é um docinho suave. Ele não é aquele doce marcante, assim. Aquele doce fortão, sabe? É um docinho suave, ótimo pra usar no dia a dia também. Eu gostei muito, 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 muito desse perfume aqui. Esse aqui eu ganhei da minha amiguinha querida. E aí, da Mari. Então é muito bom. Esse aqui é de 30 ml. Durou bastante. Eu ganhei ele nos meus 15 anos, gente. Esse perfume aqui. Sério? Aham. A Mari me deu nos meus 15 anos esse aqui. Mas como eu tenho muitos perfumes, demora muito pra terminar. Eu tenho esse aqui da Carolina Herrera também. Que é o Chique. Esse perfume aqui faz tempo que eu tenho também. E eu amo ele. Ele é... Meu Deus do céu. Desmontei o perfume aqui. Ele tem um cheiro bem marcante também. Ele é um cheiro super forte, assim. Se você usar demais, ele eu acho que até enjoa. Porque ele é um cheiro muito marcante mesmo. Mas é maravilhoso. Eu não sei dizer que notas ele tem. Ai, olha. Tem a miniatura dele. Que coisa linda. Esse aqui eu dei pra minha mãe. Eu acho que foi de aniversário. Dia das mães. Não sei. Olha que coisa fofa. Eu amo miniatura, gente. Sou apaixonada por miniatura. Tem várias lá no banheiro da mãe. Ela tem um chunchu sexy, o normal também, em miniatura. Tem o C8, da Carolina Herrera, em miniatura. Quer que eu trago? Trago pra mostrar aqui. Ah, muito legal, gente. Esse perfume é muito bom mesmo. Um cheiro bem marcante, assim. Não sei... Como eu falei, não sei explicar direito o que cheiro é. Mas é muito bom. Vou esperar a Tati trazer as miniaturas. Ai, ela tem uma miniatura aqui do... Eu não sei. Acho que é Nina Hit. O nome desse perfume aqui. Não lembro. Ele é bem doce. Uma maçãzinha. Olha que coisa fofa. Uma mini maçã. Eu acho que é Nina Hit o nome. Não lembro direito. Eu sei que eu amo miniatura. Em casa tem bastante miniatura, tá? Só tem mais dois, mas uma miniatura dos outros na canária. Ah, tá. Olha, gente. Ela tem um Carolina Herrera, aquele clássico, que tem mais um cheiro de véia. Isso eu não curto muito. Peraí. E o C8. As duas miniaturas da Carolina Herrera. Como eu falei, tem o 2-on-2 também, mas acabaram. Não sei o que a mãe fez com as miniaturas dele. Mas olha que coisa fofa. Como eu tava mostrando agora, aqui tem zoom. Olha a maçãzinha. É Nina Hit o nome dessa marca, né? É, né? É muito bom. Esse aqui é bem docinho. Esse C8 aqui é um perfume que eu quero comprar o grande ainda, porque eu amo ele. Estão lindas as miniaturas, né? Estão miniaturas. Estão voltando, gente. O meu mais bom perfume é esse aqui, que é o Fantasy Midnight. Eu acho que é assim que diz, né? A Tati tem o rosa. Deixa eu levar o Tati pra pegar esse... Ai! A Tati tem o rosão, olha. O dela é de 100ml. Super doce esse perfume, gente. Só compra esse perfume. Quem gosta de perfume doce igual eu. Muito doce igual eu. Então a Tati tem esse aqui, que é o Fanta's normal pra usar no dia. E recentemente eu ganhei esse aqui. Que é o... Acho que é Midnight que chama. Eu não sei ler as coisas em inglês. Então esse aqui tem cheiro de bala. Esse aqui é bom pra você usar no dia. E esse aqui ele tem um cheiro mais forte. É doce, mas é mais forte. Que é pra usar de noite, pra usar de dia. Acho que ele fica muito forte. Esse aqui eu ganhei da Joyce Perfumes. Que é a mesma loja que eu falei no vídeo do perfume desse aqui. Que é o Bezo. É... Ele vem... Ele vem em 50ml. Esse aqui. E é da Britney Spears. Esse da Tati que vem em 100ml. É bem difícil de terminar com esse perfume aqui. Faz anos que você tem esse perfume aqui, né? Não, é muito bom. Só que é... Tá acabando já. É. Só que faz anos que já tem. Então esse aqui é muito bom mesmo. Como eu falei, só compre... Deu zoom esse aqui já? É. Só compre esse perfume. Quem gosta de perfume muito doce mesmo. Ele é bem forte esse aqui. Pra usar de noite é muito bom. Eu amei muito ele. Eu vou deixar o link aqui embaixo da Joyce Perfumes. Tem todos os perfumes que eu tenho. Tem na loja dela. Tem uma grande variedade de perfume. Então... Muito legal mesmo. Adoro a loja. Esse aqui também é da Joyce Perfumes. Que eu mostrei pra vocês num vídeo de comprinhas de perfume, eu acho. Que eu comprei ele e o creme. Ele é um perfume bem doce também. Mas ele é mais suave. Esse aqui, o Fantasy da Britney Spears, ele é muito forte. Como eu falei. E esse aqui é mais suave. Esse aqui é bom pra usar no dia a dia. Mas ele é bem doce também. É... A fixação desse Fantasy aqui, ela é bem boa. Desse aqui é boa, mas não é tanto como a do Fantasy. É... Mas eu adoro ele. Gosto muito de usar no dia a dia. E a embalagem dele também é bem boa. É boa pra carregar na bolsa até. Porque ela é uma embalagem bem compacta até. Diga peso. Peso! Eu não fiz de frente da peso. Eu só fiz de frente pra falar. Então, gente... Esse aqui é muito bom mesmo. Bem docinho. É... Deixa eu ver aqui. Outro também, que é lá da Joyce Perfumes, é esse aqui. Que é o Playboy. Eu nunca tinha usado o perfume da Playboy. Da Playboy. Da Playboy. Eu nunca tinha nem sentido os cheirinhos. E... Eu gostei muito. A Tati também se apaixonou por esse aqui. E olha o frasquinho dele, coisa mais linda do mundo. Quantos ml vem nesse? 50. 50 ml? Eu disse. 50 ml vem nesse aqui. Esse aqui vem quanto? Esse é 50 também, eu beso. E esse aqui, gente... Ele é um perfume bem docinho também. A fixação dele é boa. Como eu falei também, não é tão boa quanto a do Fantasy. Mas é uma fixação boa. Na minha pele, pelo menos, fixou bem. É... É um perfume bem docinho. Mas ele é um doce mais suave também. Assim, eu achei. Não achei, assim, um doce bem forte, né? Né. Então... 50 ml. Ele... E se não me engano... Ai, eu não sei dizer o preço pra vocês. Mas ele não é um perfume caro, sabe? Isso que é a vantagem dele. É igual o beso. É um perfume ótimo. Perfume importado. E que não... Que o preço é acessível. Não é caro. Eu acho que 80 reais. Pra 50 ml. Ele não é caro pra um perfume importado. Ele não é caro pra um perfume importado. E um perfume ótimo, como é esse aqui. Então... O preço dele tá muito acessível. Tanto ele quanto o beso, assim... São ótimos os preços. Eu amei esse perfume. Eu tô usando, assim, direto. Olha, eu peguei ele faz... Não faz duas semanas que eu tenho ele. Já usei bastante até. Que a Tati me ajudou também, né? Pra variar. Então, assim... Amei, 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 amei mesmo esse perfume aqui. E o... O vidrinho é lindo, né? Tá, agora eu vou mostrar outro. Tá. Esse aqui... Nossa, esse aqui tá cheio ainda. Esse aqui diz aqui que vem 100 ml. Acho que veio umas 200 ml. Pro tamanho que é esse perfume. Esse aqui... Deixa eu ver que marca que ele é. É Lorinda. Eu nunca tinha ouvido falar nessa marca. Lorinda. Se alguém conhece, me diga aqui. Mas, assim, ele é ótimo. Ele é um perfume... Como quase todos os meus perfumes, ele é um perfume muito doce. Muito doce mesmo. Ótimo pra usar no dia a dia. Eu amo usar esse perfume aqui. Mas eu uso ele demais, demais, demais. E não acaba. Olha, ele não se mexe no lugar. Esse... Esse líquido aqui. Faz, o quê? Uns três anos que eu dei esse perfume. E eu uso muito ele. Assim, muito doce mesmo. Muito bom mesmo. A embalagem dele, assim, eu acho perfeita. É da Lorinda. É... Ah, esse aqui eu esqueci de falar. É o Bezo. Eu esqueci a marca desse aqui. Agatha... Agatha Ruiz de la Prada. Agatha Ruiz de la Prada. Marca desse aqui também. Um dos melhores perfumes que eu já usei na minha vida. Que é o J'adore, da Dior. Sério, assim... Muito apaixonada por esse perfume. Só porque foi teu namorado que te deu? Não, não foi só. Foi meu namorado que me deu. Ele me deu também 2x2, sexy. Mas assim, esse aqui... Ele é um perfume clássico. Já se tornou clássico, né? Eu já adoro. E ele, assim, é... Perfeito. Perfeito mesmo. Ele é meio docinho, mas... Ao mesmo tempo parece ser meio frutal, sabe? Meio cítrico. Não sei dizer. Eu sei que ele é perfeito. A fixação dele, assim, é perfeita. É um dos perfumes que mais fixam na minha pele. Assim, eu passo ele e ele fica o dia inteiro na minha pele. Então eu amo ele. Ele tá quase no fim também. Esse aqui é o de 50 ml. Esse é um perfume que com certeza, quando acabar, eu vou comprar outro. Ele é o J'adore, da Dior, então. Olha, a embalagem dele é perfeita. Esse perfume, o 2&2 Vip e o 2&2 Sexy são um dos meus preferidos. Esse aqui eu acho que é o melhor que eu tenho, assim. Esse e o 2&2 Vip, eu acho. Amei muito. Eu tenho esse aqui, que faz anos que eu tenho. Que é o Hugo Boss. É o... Puri Purple. Puri Purple. Puri Purple. Não sei ler em inglês, como eu já falei. Ele é bem doce também. Ele até não tá mais tão bom, assim. Eu achei e notei que ele mudou o cheiro, porque faz uns 5 anos que eu tenho esse perfume. Eu comprei ele na primeira vez que eu fui pro Uruguai, então faz muito tempo. Eu tinha 13 anos quando eu fui a primeira vez. Faz 5 anos. 5 anos que eu tenho ele. Eu notei que ele mudou um pouco o cheiro. Dizem que perfume importado não muda o cheiro, mas... Eu notei que ele ficou com um cheirinho estranho. Mas eu gosto dele, assim. Não tanto, mas eu gosto. É, eu tenho esse aqui também. Que é o Dior Addict. Esse aqui, gente, ele tem um cheiro, assim, bem frutal mesmo. Ele tem um cheiro de goiaba. Eu acho que ele tem cheiro de flor. Flor? É. Não, ele tem um cheiro de goiaba. Deixa eu passar aqui. Ele é super o cheiro de goiaba, assim. Na minha opinião. Super o cheiro de goiaba. Tinha uma época que eu não gostava dele, sabe? Eu comprei e eu me apaixonei. Dei, passou uma época que eu meio que enjoei dele. Não podia mais sentir o cheiro. Mas agora eu amo esse perfume. Eu amo. E como todos os perfumes da Dior, a fixação é excelente. Assim, então eu amo mesmo. Não é doce ali, como eu falei. É um cheiro, assim, bem... Bem frutal. É frutal o que diz? É frutal, né? Perfumes frutais. Frutal. Deve ser. É mais frutal. É mais frutal. Frutal. Tá mais frutal. É... Deixa eu ver aqui. Esse aqui, gente, é um perfume clássico, né? Que é o Cuba. Que eu acho que todo mundo já conhece o Cuba. Ele, assim, é uma ótima opção. Como a Joyce falou, é uma ótima opção pra quem quer um perfume importado e, assim, não tá afim de gastar. Porque o Cuba é super barato, gente. É muito barato mesmo. Eu não sei dizer pra vocês o preço dele, assim, quanto tá mesmo. Mas lá na loja tem. E, assim, é super barato. Esse é o Cuba... É... Esse é o Cuba... Esse é o Cuba bem doce, gente. É bem doce mesmo. Mas, claro, ele sempre tem, no fundo, aquele cheiro do Cuba mesmo. Que eu acho que todo mundo já conhece o cheiro. Do quê? Do Cuba! Eu acho que todo mundo já conhece o cheiro do Cuba, que é aquele cheiro forte, sabe, gente? E esse aqui é aquele cheiro forte misturado com cheiro doce. Assim, eu gostei. É... Só, assim... Eu não gostei tanto porque ele é muito forte mesmo. Eu não gostei tanto porque ele é muito forte mesmo. É um cheiro marcante, assim. E eu tenho medo de enjoar dele, sabe? Então, assim, por isso que eu uso pouco, sabe? Eu gostei por ele ser bem doce. Assim, não gosto dele tanto quanto eu gosto dos outros. Mas eu gosto bastante, assim. A fixação é boa. Porque ele é um perfume importado. Então, como eu falei, é uma ótima opção pra quem quer um perfume importado e não tá afim de gastar. E a embalagem dele é super fofa, né? Tati, volta! Esse aqui é o Lil Essence, da O Boticário. Eu acho que é o único perfume nacional que eu tenho. Não, tem mais dois da O Boticário. É. É o Lil Essence, da O Boticário. Que é perfume mesmo, não é colônia. Que eu acho que todo mundo sabe que a O Boticário lançou um perfume. Que é esse aqui. Ele é um cheiro bem floral, como já diz o nome, Lil Essence. É o cheiro de uma flor. Assim, é muito bom mesmo. Ele vem nessa caixa granona aqui. Eu quase não tenho a caixa de nenhum perfume. Não sei onde é que eu deixo. E daí ele vem assim, ó. Ele vem com a tampinha assim. Tá? A tampinha assim, fechadinha. Que você abre, ele vai ficar assim. Tá? Aí ele vem mais duas opções. Ele vem com essa opção aqui, que é o borrifador normal. Pra você colocar ali. E vem essa outra opção que eu acho, assim, incrível. Eu acho que coisa mais linda, todo mundo. Que é essa opção aqui, desse borrifador. Que fica muito chique, gente. Ele fica assim, perfeito. Coloca aí. Que coisa mais chique. Deixa eu colocar aqui. Eu não deixo esse borrifador aqui, porque ele vaza. A minha mãe tinha um. Lembra que vazou todo da mãe, porque ela deixava com esse borrifador? Não sei porquê, gente. Ele vai escorrendo pelo frasco aqui, quando deixa esse borrifador. Então, eu deixo sempre com essa tampinha aqui. Mas olha, ele fica divino, assim. Olha que perfume lindo. E como eu falei, é perfume bem floral. Assim, dá pra usar tranquilamente no dia a dia, porque ele é floral e ele é bem suave. Então, eu adoro esse perfume. Veio também... Eu acho bem doce. É, mas ele é floral, porque é da Flor de Lili. Lili Essence. Ele veio também junto um fresquinho pequenininho pra você... Pra você colocar o perfume dentro do fresquinho. Olha, ele veio até um funilzinho. Mas não tá aqui comigo o fresquinho. Bem legal. É da O Boticário também. Não, cai. Caiu. Eu tenho mais esses dois aqui, que são os perfumes da Capricho. Eu acho que até saiu de linha já, esses dois perfumes. E que você ganhou nos 15 anos. É, ganhei nos 15 anos. Você pode usar ele de dia, ele de noite, ou pode misturar os dois juntos, que fica super bom. Adoro esses perfumes. Acho super bom. Como eu falei, acho que ele está bem lindo. E tem também esse aqui que eu ganhei. Eu ganhei de amostrinha até. Não é amostra, não é bem amostra, é uma miniatura. Que é outra miniatura que eu tenho. Que é o Flower. Muito bom. Flower by Kenzo. Que é ótimo. Como já diz o nome, o perfume é super floral. Ai! Super floral mesmo, mas é um floral suave. Eu gostei muito de ganhar essa miniatura aqui. Eu comprei uma coisa na Saks, que não era Sephora ainda. Comprei uma coisa na Saks, não lembro o que era, e eles me mandaram essa miniatura aqui, que eu adorei. Então, gente, esses são os meus perfumes. Acho que são eles, não tem mais pra mostrar. Essa é a minha mini, pequena coleção de perfumes, porque eu sei que tem gente que tem muito mais perfume. Mas assim, amo perfume, como já falei, amo muito perfume. A loja que eu tenho pra indicar pra vocês, pra vocês comprar esses perfumes, com um preço bem bom, como eu falei, tem vários perfumes acessíveis, é a Joy's Perfumes. Que eu já falei dela em algum outro vídeo. E eu vou deixar o link dela aqui embaixo. Eu recomendo muito. É uma loja super confiável pra vocês comprar esse tipo de perfume, sim. Aqui na minha cidade não tem perfume importado pra vender. Muitas meninas devem morar em cidades que não tem também. Cidade grande, óbvio, tem muita loja de perfume. Mas em cidade pequena, no interior, não tem. Então, assim, ótimo comprar na internet, chega bem rapidinho. Se os Correios não estiverem em greve, né? Chega bem rapidinho. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado dos meus perfumes. Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijão.